O maior perigo ao Estado é o pensamento crítico independente. É nóis! Fala pessoal, sou Frederico Braga, bem-vindos ao meu escritório. Hoje vamos falar sobre o livro A Anatomia do Estado, do autor Murray Rothbard. Ele foi indicado pelo Rogério Weiss aqui no nosso canal. Valeu, Rogério! Se você também tiver alguma indicação de livro, mas bom, livro bom, livro que você acha muito, muito bom, aí você coloca aqui no comentário que a gente também lasca um vídeo aqui, beleza? Então o livro A Anatomia do Estado foi escrito em 1974 pelo Murray Rothbard, que é um cara muito controverso, assim, né? Eu achei a biografia dele na Wikipedia e você pode ver que, meu irmão, o cara mudou de ideia e mudou de opinião. Ele criticou, ele foi realmente um cara crítico. É um cara coerente, é um cara que coloca as ideias dele no mundo e vive de acordo com essas ideias. O livro A Anatomia do Estado, ele é bem fininho, ele é muito mais uma redação até do que um livro, né? Ele deve ter umas 60 páginas. E é muito interessante você ver o pensamento do autor. Esse livro é uma boa introdução para o que ele pensa, porque a vida toda ele discutiu o Estado. Ele é da escola Viena de pensamento, onde essa escola defende que você deve deixar a economia se organizar espontaneamente do que regular ela através de um Estado, né? Basicamente é isso, né, gente? É muita coisa aqui para a gente falar nesse vídeo. Mas, bom, vamos voltar ao livro. Ele divide o livro nos seguintes capítulos. E o último capítulo é Bem, então vamos começar rapidamente pelo primeiro capítulo. O que não é o Estado? O Estado não é uma instituição de serviço social, como a gente pensa. O Estado não tem como objetivo melhorar a vida do cidadão comum, eu e você. Antes, ele quer simplesmente a sua manutenção como detentor de poder. Em uma parte muito interessante do livro, o autor diz que há duas formas de se gerar riqueza. Uma é trabalhando, a outra é roubando. O Estado é o roubo institucionalizado. Os cidadãos de bem trabalham e o Estado, através da força e da coerção, rouba. Rouba pela justificativa de manter a ordem. Rouba pela justificativa de ser igualitário, de promover a liberdade, promover o bem-estar social. Mas, na verdade, ele rouba mesmo é pra se manter. Esse livrinho me lembrou um pouco a teoria das elites, né? Que fala que uma minoria organizada detém todo o poder da maioria desorganizada. Mas é justamente nessa organização da maioria que tá a sua grande força. E é através do pensamento crítico livre que existe ali uma brecha, um caminho pra você mudar a sociedade, como defende o autor. Bem, Rogério e pessoal que está assistindo. Bem, olha só. Eu sou formado em ciência política e eu sei muito bem o quão importantes são esses pensamentos disruptivos sobre a sociedade. Esses questionamentos, esses pensamentos críticos livres que exercem realmente uma força muito poderosa na sociedade. Por isso, recomendo a leitura desse livrinho para olharmos as coisas, principalmente alguns conceitos sobre o Estado, de forma diferente e questionarmos a sociedade que vivemos. Mas, eu sei que tudo isso é muito complexo. É muito complexo. Porque você chega num ponto em que você já não tá mais discutindo teoria. Você tá discutindo abstrações. Porque, ah, o que poderia ser melhor para a nossa sociedade? Tem gente que vai falar que é uma coisa. Tem gente que vai falar outra. Que às vezes se complementam ou não. E quem está certo? Não dá pra saber. Porque chega um momento em que a gente não tá mais na realidade. A gente já tá na abstração da abstração da abstração. E aquilo é um problema no sentido de que não há certo e nem errado. Ah, tipo, o capitalismo é correto? O que é o capitalismo? Tipo, o que é essa tentativa simples de você denominar as relações humanas dentro de uma sociedade? Então, é muito complexo. Então, assim, esse livrinho é legal justamente por nos dar algumas ferramentas de pensamento crítico sobre o Estado. Mas, cara, ele não define o que é o Estado. Nem o que não é o Estado. Ele define do jeito dele, com essa visão dele, que não quer dizer que seja dessa forma. Inclusive, o próprio Murray sabe disso. Porque a última frase do livro é a seguinte. O problema do Estado está, evidentemente, tão longe de uma solução como nunca. Talvez novos caminhos de pesquisa devam ser explorados para que a solução final sobre a questão do Estado possa um dia ser alcançada. Mas eu acho que não vai ser alcançada, não. Beleza? Então é isso, galera. Olha, livrinho recomendado. Fica aqui. Inscreva-se no meu canal. Eu sei que eu não preciso pedir isso. Porque vocês são pessoas extremamente educadas. Então, se eu não estou pedindo. Porque eu sei que vocês são massa. E vão fazer isso já. Sacou? Então eu não estou pedindo para você se inscrever no canal. Beleza? Bem, é isso, galera. Um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu.